Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu tô descendo aqui, o pessoal tá ali, mas eu vou mostrar aqui umas imagens aqui, galera, tá? Vou mostrar umas imagens pra vocês aqui, então eu vou vir mais pra baixo um pouquinho, agora mesmo eu volto a subir ali pra mostrar pra vocês, tá? Agora mesmo eu volto a subir ali, tá bom galera? Valeu, Rotas do Mundo, galera!